Este Fiat Uno com placas de pato branco foi abordado por policiais militares em ação pela Operação Horus na Avenida Getúlio Vargas, em Campoerém, em Santa Catarina. O carro era ocupado por dois homens. No veículo, 20 galões de veneno de procedência argentina, que totalizaram 220 litros, caracterizando, portanto, o crime de contrabando. O carro e o produto foram apreendidos e, junto com os dois ocupantes, foram encaminhados para a Receita Federal, em Dionísio Serqueira. O carro e o produto foram apreendidos e, junto com os dois ocupantes,